Oi gente, domingo, Sorocaba. Que bom que dá pra gente ouvir o vento nas árvores, esse sossego. Ainda é possível a gente sentir essa natureza presente na zona urbana, né? Olha só, esse vazio aqui, todo domingo, olha lá pra baixo, carro nenhum, movimento. É assim em quase todas as ruas aqui, final de semana. Portanto, essa pandemia só veio transformar os dias da semana vazios de movimento, como nos finais de semana. A ideia que eu tenho defendido é que aos finais de semana, não como Nova York, a cidade que não dorme, mas que houvessem trocas ou novas contratações pra que as lojas e o comércio tivessem um funcionamento diferente, ou seja, funcionasse sábado e domingo, não sacrificando os próprios funcionários, mas abrindo oportunidades de emprego só para os finais de semana, né? Muitos estudantes precisam dessa oportunidade. Olha só, que sol! Tá um ventinho, né? Mas assim, muito diferente de tudo, tudo que foi sorocado em termos de clima. Muito diferente. E vamos ver o que vai acontecer aí com esse acordo climatológico de várias nações do mundo e o que temos nas entrelinhas e nos rodapés, nas entras minudas, desse acordo, desse conjunto. O movimento aéreo, no final de semana, de onde nós moramos, é bem mais intenso aos finais de semana. Aqui nós temos o colégio, que é igual, Júlio Prestes de Apurquerque. Aqui nós temos uma igreja, né? Aqui a parola. Olha só. Aqui está na lateral. Aqui é uma das principais avenidas de Sorocaba. Fala o nome da avenida, Luiz. Eugênio Salerno. Eugênio? Salerno. Isso. Aqui é a igreja paroquial São Carlos Boa Romeu. Ó, está com a catequese aberta. Gente, não importa a religião, mas desde pequenininhos, coloque seus filhos para poder ter um seguimento. Nesse momento de pandemia, muita gente está entendendo a necessidade, a importância da vida espiritual, da sequência da igreja, de uma fé. Olha o seminário de José José José, ao lado da igreja. Aqui o movimento já começa, porque é via João. Eu posso, por favor, o banco. Ali nós vamos chegar na praça 9 de Julho. Como a avenida que corta é uma das principais, é a General Carmeiro, aqui sim a gente vê alguma movimentação, mas nada surpreendente é diferente do que havia antes da pandemia. Pronto. Fica aí. Pronto. Fiz aqui pela avenida, atravessamos a Petit Cenedro. Olha só gente, eu tô mentindo. Para aquele ponto ali de travessia para o General Carmeiro, que era o nome do Júlio, é um movimento sobre o cabo no final de semana, é esse aí. E hoje até aqui tá meio, né, hoje tá mais do que os vídeos que eu mostrei, Durante o tempo inicial da pandemia Então, ali é a padrinha real desde 1957 Aqui é a Penha, gente A Penha ela se divide Tem um lado, depois do hotel Ipanema Que é um bom hotel para se hospedar quando vier para Sorocaba Tem o lado mais popular E desse perímetro para cima as lojas são mais elitizadas Os valores, eu digo pelos valores A padrinha real, por exemplo, é uma padrinha excelente Produtos excelentes, tem muita coisa boa, gostosa Mas para quem tem dinheiro Para quem não tem dinheiro, não consegue não Porque os produtos são produtos dentro do que eles confeccionam mesmo O que eles fabricam, o que eles produzem Mas é muito boa a padaria, a panificadora ali E assim, as coisas de lá são muito saudáveis E muito gostosas também Tudo fechado Hoje é domingo, né? Isso aqui é assim todo domingo Com ou sem pandemia O centro de Sorocaba Como de outros municípios do Brasil É mortificado Mor, mor, totalmente A partir do sábado, meio-dia Até a segunda-feira O funcionário trabalha para morrer a semana inteira Final de semana É só em casa, não é? É só em casa Lavando, cozinhando, arrumando Deixando as coisas em dia Para pegar no batente Segunda-feira Eu não acho isso justo Nunca achei Para dizer a verdade Não tem dinheiro para viajar Não tem dinheiro para passear E hoje, nessa situação Mal tem dinheiro para fazer as compras Eu estou indo ali no mercado Perto de casa Para comprar alguns itens Mas eu já estou ciente De que serão pouquíssimos itens Hoje no domingo Porque o dinheiro é curto E além da pandemia A gente está desempregada Então fica tudo muito mais difícil Ali é o palestra de objetivo De Sorocaba Eu fiz o meu segundo grau No objetivo No curso integrado Com laboratório de análise clínica Esse é o objetivo de Sorocaba Infelizmente, hoje Eu não posso colocar a minha menina E o meu menino Que vão Então, em época de fazer o vestibular Porque é uma excelente escola É um excelente colégio Mostra o São Dento Aqui é o São Dento Bora lá Para ver o que a gente consegue Garimpar